Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Eu sou autor de vários livros de informática e criador do site juliobatiste.com.br, onde você encontra muito material gratuito na área de informática. Estou trazendo aí mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e access, e nesse endereço aqui você tem acesso a playlist com todas as aulas que já foram publicadas. Também sou criador da Universidade do Access, que é uma formação completa em access, com 574 videoaulas, mais de 63 horas de conteúdo. Se vocês quiserem todos os detalhes sobre essa formação completa e prática, onde vocês vão aprender desde o básico até a criação de sistemas profissionais completos, acesse esse endereço, lá tem todas as informações. Valeu? Vamos então para a nossa videoaula sobre banco de dados e access. Um excelente estudo a todos. Bem, então vamos ver aqui mais um controle, vamos ver aqui um botão de alternância. Você pode utilizar um botão de alternância em um formulário como um controle autônomo para exibir o valor sim ou não de uma tabela, consulta ou uma instrução SQL base. Por exemplo, o botão de alternância da figura abaixo, essa figura aqui, está acoplado ao campo descontinuidade da tabela de produtos do banco de dados, exemplo. O tipo de dados do campo descontinuidade é sim ou não? Quando um botão está pressionado, o valor da tabela produtos é sim, e quando o botão não está pressionado, o valor da tabela produtos é não. Podemos afirmar que um botão de alternância funciona como uma chave liga e desliga, a qual alterna o valor associado com o botão cada vez que você clica nele. Então aqui nós temos o exemplo de um botão de alternância, quando você pressiona ele tem um valor, quando você pressiona ele tem outro. Parecido com o botão de alternância, nós temos também a caixa de seleção, que é chamada de checkbox. Então a caixa de seleção, ela é muito parecida com o botão de alternância, só que internamente é igual, mas visualmente ela é diferente. Então para a gente entender, aqui vamos fazer um exemplo prático, vamos criar aqui rapidinho um formulário na tabela de produtos. vamos avançar, opa, assim, tem que colocar aqui todo mundo, já vamos concluir. Então veja bem, quando eu criei esse formulário, você observa que aqui ele já criou um campo descontinuado, e esse campo descontinuado tem aqui um botãozinho de seleção, o checkbox. Então vamos voltar aqui, esse botão aqui, se você for ver lá na tabela, vamos ver aqui na tabela, tabela de produtos, tabela de produtos, no modo design, observa aqui, o descontinuado é um tipo sim ou não, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui agora, agora vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar um botão como sendo um botãozinho, uma caixa de controle, eu vou excluir essa caixa aqui, e vou colocar um botão de alternância, esse aqui, ó, vou colocar bem aqui, ó, cliquei, coloquei o botão, e para, para, mostra, clicar aqui em propriedade, e você vem aqui, ó, em fonte de controle, clica aqui, e você coloca a opção descontinuada, descontinuado. Então deixa eu executar aqui, ó, então veja, vou alternando, ó, observa que nesse momento aqui, ó, ele ficou como sendo sim, por quê? Porque o valor dele é sim, ó, então, ó, então você pode marcar a opção e desmarcar a opção. Então, você pode utilizar tanto dessa forma, como você pode vir aqui e colocar uma caixa, aqui, uma caixa de seleção. Então, se você colocar uma caixa de seleção, você vai perceber que você vai ter, ó, o mesmo resultado. Diferença é o quê? É que um, você tem um visual, e o outro, você tem outro visual. Mas, internamente, eles são as mesmas coisas. Sem falar que esses botões, né, eles estão também vinculados com... Deixa eu só mostrar aqui, cadê o nosso formulário. Ó, no nosso formulário de pedidos, você observa que nós criamos essa caixinha de controle, né, Wack? Então, nessa caixinha aqui, ó, nessa, nessa caixinha aqui do grupo de, da caixa de, no grupo de, do grupo de opções, na hora que nós estávamos editando, você percebeu que, ok, eu tenho diferentes formas de trabalhar aí com as opções. Podendo ser o botão de alternância, podendo ser uma caixa de seleção, ou podendo ser aqui o radiobuto, como a gente fez. Falando em radiobuto, a gente também pode fazer, é, da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos voltar aqui ao nosso formulário, só pra testar, tá, pessoal? Só pra você entender, aqui, ó, eu vou clicar aqui, vou criar aqui uma caixinha, ó, vou colocar aqui, ó, teste. É, vou colocar uma coisa aqui, qual linguagem de programa você quer, né? Vamos aqui, ó, Java, PHP, Delphi. Observa, a opção, aqui é só pra gente entender aqui, ó, opção padrão, tal, isso aqui, beleza, isso aqui, beleza. Ó, isso aqui eu queria mostrar, ó. Então, veja só, no grupo de opções, você pode ter botões de opção, ó, dessa forma aqui, ó, Caixa de seleção, desse jeito aqui, ou botão de alternância, tá? Então, você pode ter esse tipo de controle, esse tipo de controle, ou esse tipo de controle. A diferença desses dois é só o visual. A diferença desses dois pra esse, é que esse aqui, o botão de opção, você só consegue selecionar um por vez, e esse aqui, você consegue selecionar mais de um, tá bom? Então, é isso aí, deixa eu cancelar isso aqui, só mesmo pra gente visualizar. Então, conhecemos aí mais um componente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, desta nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e acos. Lembrando sempre que nesse endereço aqui, você tem acesso à playlist, onde tem o link de acesso a todos os vídeos desta série. Aproveito também pra reforçar que vocês conheçam a nossa Universidade do Access, recém dançada, onde eu ensino em mais de 570 videoaulas, desde o básico do Access, pra quem não sabe nada do Access, e vamos evoluindo até a criação de sistemas profissionais completos, passo a passo com o Access. Aprender a criar um sistema de controle de estoque, controle de vendas, um sistema completo pra administração de supermercado, sistema completo pra administração hospitalar, enfim, é muito conteúdo. Tenha uma olhada nesse endereço aqui. E reforço o pedido, que vocês inscrevam-se aqui no canal, é gratuito, tem aí o botão inscrever-se. E ao se inscrever no canal, vocês serão avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios, por gentileza, utilizem o campo de comentários que fica aqui abaixo do vídeo. E me ajudem na divulgação desta série de vídeos gratuitos, indicando para seus amigos, compartilhando nas redes sociais, ou passando a dica dos links dos vídeos por e-mail. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais interação, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar para vocês. Valeu? Mais uma vez, meu muito obrigado e até a nossa próxima lição.